Calma aí, vai começar, vai Olha a sujeira da pele, caralho Tem o que ali, Maju? Tem boneca? Tem boneca Tem sofá Tem sofá, Maju Ah lá, o sofá, o sofá Aí tem cadeira, ó, jogada Olha, também não dá Não dá Assim as tartarugas vão fazer o que? Vão morrer, né? Vão morrer, os bichinhos vão morrer, tadinho E a culpa é de quem? Não são um deles Eles são o que? Porcos? Não, né? Ninguém é porco, né? Eles são os inocentes da história de bichinhos Isso São eles que estão morrendo com o cabelo de nós Porque a gente joga lixo na praia A gente tinha que Cuidar, né? Cuidar do nosso corpo A gente tinha que Preservar Tipo, tinha que ser lei Mas isso não é Tinha que botar lei Se jogar lixo Nos rios Mas aí, ó Paga a multa Só nos Estados Unidos Curitiba No sul é a lei Né? Ah, mas podia ser em Niterói Niterói também Planeta inteiro Planeta inteiro Não daria a multa, não Isso Curte sim Amém Amém